Mais um vídeo aqui no canal Clube Rádio News E desta vez eu vou falar de um comprovante de renda Que talvez você não conheça Para você conseguir créditos Vários tipos de crédito nos bancos tradicionais Que crédito? Porque vários tipos de crédito São financiamento de automóveis Financiamento de imóveis Ou até mesmo cartões de crédito Enfim, para você ter crédito nos bancos tradicionais Bancos tradicionais são aqueles que tem agência Não são os que tem apenas no âmbito digital São os bancos Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander Safra, Caixa Econômica e os bancos estaduais Então esses são os bancos tradicionais Que tem agência para você chegar lá E levar documentos e abrir uma conta Ou pedir crédito E também vou falar o seguinte Por que é o intuito desse vídeo? É porque se você não tem como comprovar renda formal O que é formal? Você não trabalha em nenhuma empresa Que te dá a carteira assinada E você não tem o chamado rollerite Ou o chamado contra-cheque Você também não é funcionário público Nenhuma esfera, nem municipal, estadual, nem federal Então não tem como você comprovar Nenhuma renda E aí tem como um jeito de você estar fazendo Essa comprovante de renda oficial Legal perante a lei do país Quer dizer, do Brasil E está apresentando um banco para obter crédito, ok? Mas aí vamos lá Antes de eu falar Eu vou pedir a você que não é inscrito no canal Dá aquela força Se inscreva aí no canal Aí seria bom você clicar no sininho Para receber o novo vídeo Clica lá em todas Que aí tudo quando tiver, né? Todas as vezes que tiver um vídeo novo O YouTube vai te avisar, ok? E nós colocamos aqui Em torno de três vídeos diários, ok? E também o seguinte Eu vou deixar sempre link na descrição Para você ir lá pedir os seus cartões de crédito Tem vários links, tá? Você pode escolher Abrir conta Pedir cartão de crédito Empréstimo pessoal O curso Que eu também tenho Enfim, você pode fazer o que você quiser, tá bom? Tem lá os links Lá na descrição E também nos comentários fixados Bom, galera, é o seguinte Antes que você saia correndo Para poder fazer este comprovante de renda Para apresentar Para você ter o seu financiamento O seu crédito O seu empréstimo pessoal no banco Você pode conseguir Empréstimo pessoal altíssimo Antes que você saia correndo Você primeiramente O seguinte Você tem que ir ao seu banco Escolher o banco Onde você quer ter relacionamento E chegar lá e perguntar O que que vocês Ou seja Quais são os comprovantes de renda Que vocês pedem para eu Mostrar e comprovar a minha renda Aí eles vão falar Quais são os comprovantes de renda Aí um desses comprovantes de renda Tem um chamado Decore Ok? O Decore é o seguinte O Decore é para aqueles Que já passou Do tempo hábil De fazer a declaração De imposto de renda E você tem que comprovar a renda Então você pode fazer Um Decore E onde é que você Vai fazer um Decore E por que que eu estou falando Que você primeiramente Tem que ir ao banco Para poder Perguntar se serve Quais são Os comprovantes de renda Que você pode apresentar E se um desses for o Decore E aí como é que você Vai fazer esse Decore Bom O Decore Você próprio Não consegue fazer o Decore Porque você tem que ter O CRC Que nada mais Que é o Conselho Regional De Contadores Ok? Conselho Regional De Contadores Então você tem que ir a um Contador Tem que ser contador Mesmo Que tem aquele carimbo A mesma coisa que tem O carimbo de advogado De médico Ok? Então eles tem que ter O CRC Que é O Conselho Regional De Contador Porque só eles Com essa numeração Que eles têm Eles têm acesso Ao formulário Que eu vou deixar Aqui do lado Esse formulário Aqui Para eles Então preencher Esse formulário Porque na hora Que estiver preenchendo A gente tem que colocar Esse código Que eles têm Do CRC Que é a numeração Do CRC Para poder então Ser validado E aí Esse Decore É o seguinte Digamos que o banco Olha Só tem que O senhor ou a senhora Tem que comprovar Uma renda De 10 mil reais Mensal Eu só estou colocando Por alto aqui São variados E aí que você vai Você vai ao contador E pede olha O banco Falou que serve Um Decore E eu tenho que apresentar Uma renda De 10 mil reais E aí é o seguinte O que vai acontecer O contador Vai fazer esse Decore Mas não é barato Por isso que eu estou falando Para você Que você tem que ir Primeiro no banco Perguntar Se vai ser Qual são os comprovantes E aí você não fala Só serve o Decore Quer falar sim Que você tem Olha Serve sim Pode trazer Aí você vai No seu contador Como eu já falei Procura aí um contador Que todas as cidades Todas as cidades Do Brasil Tem um contador Tem uns que tem até vários Aqui mesmo onde eu moro Aqui Mas como tem contador Aqui Tem bastante contadores Aí você vai O contador Porque isso custa caro Custa caro Porque o contador Além dele cobrar Os honorários dele Ele também tem que pagar Por cada Decore Que ele é Emite Ele tem que pagar Ao CRC Que é o Conselho Regional De contadores Então esse Decore Ele não vai ficar Por menos de 200 reais Não Ok Mas se você estiver Precisando aí De pegar um crédito Bem além Que aqueles 200 reais Vai ser nada Para você Tipo assim Ah eu quero Finançamento De um imóvel Esse imóvel Custa em torno De 200 mil reais Beleza né Aqueles 200 reais Para você não vai ser nada Ah eu quero ter Um empréstimo De 15 mil reais Beleza Aqueles 200 reais Vai ser nada Para você Então serve Ah eu quero Abrir uma conta Uniclass Ou uma conta Personal IT Ou uma Van Gogh Lá no Santander Uniclass Personal IT Nesse caso É no Itaú Ou uma Prime No Bradesco Ou enfim Quero abrir uma conta De alta renda No banco E eles pedem Para eu ter Um comprovante de renda Aí esse decore Pode servir Para você fazer isso Ok Então é assim Que se faz Um decore É no contador E o contador Vai te dar Logos valores Dependendo do lugar Dependendo dos honorários Do contador Ele vai cobrar O honorário dele E vai cobrar Também Poder pagar Nesse caso Que cada Como já falei Cada decore Emitido pelo CRC Ele cobra uma taxa Então por isso Que custa esse valor Se não vai pagar Menos do que 200 reais Então tá aí Você pode fazer Esse decore Para comprovar renda E aí Sem você Estar trabalhando Formalmente Geralmente Quem precisa disso Sempre é uma pessoa Autônoma Que é autônoma Mas não tem como Comprovar renda Autônoma assim Pedreiro Letricista Bombeiro hidráulico Costureira Pessoa que trabalha Vendendo Vendedor Que muita gente Chama de camelô Enfim São essas pessoas Queridas Trabalhadoras Do Brasil Que trabalha muito E não trabalha pouco É muito mesmo Mas não consegue Comprovar renda E é assim Que você vai conseguir Comprovar renda Fora Que é o Não deu tempo De você fazer O imposto de renda Então pelo decore Você consegue fazer Essa renda E ir lá E mostrar Esse comprovante Para o banco Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo E fui E aí